Pegada de garoto, um som assim do normal, copiou Pegada de garoto chegou, hein mulher A vovó falou para sua netinha Dança malandrinha, dança malandrinha A vovó falou para sua netinha Dança malandrinha, dança malandrinha A vovó falou, você vai obedecer Desce pro PDG, desce pro PDG A vovó falou, você vai obedecer Desce pro PDG, desce pro PDG Desce, desce malandrinha Desce, desce malandrinha Desce sua gatinha Pegada de garoto chegou, hein mulher A vovó falou para sua netinha Dança malandrinha, dança malandrinha A vovó falou para sua netinha Dança malandrinha, dança malandrinha A vovó falou, você vai obedecer Desce pro PDG, desce pro PDG Desce pro PDG Desce, desce malandrinha Desce, desce a sua gatinha Desce, desce malandrinha Desce, desce malandrinha Desce, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha Desce sua gatinha Desce, desce malandrinha Desce, desce malandrinha Desce, desce a sua gatinha Desce, desce malandrinha Desce, desce a sua gatinha Desce, desce, malandrinha Desce, desce, sua gatinha Desce, desce, malandrinha Desce, sua gatinha Vai, 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 pegada de garoto